A maior dificuldade era a areia, a palha e o ímãs público à volta da pista. Atenção às tantíssimas autoridades, atenção às tantíssimas autoridades, agradeciamos que a partir deste momento não permitissem a quem quer que fosse que atravessasse a pista. O piloto que o mais admirava era Manel João, porque era um senhor que andava de motas antes de eu começar a andar em pista e lia nas revistas os resultados de Manel João, sem saber que um dia me ia encontrar face a ele na pista. Para mim era o meu herói. Atenção às tantíssimas autoridades, atenção às tantíssimas autoridades, Nunca mais vou esquecer da minha vitória aqui na Praia da Amorosa, frente ao meu público. Eu nunca vi tanta gente a gritar pelo meu nome. Foi uma emoção enorme e que ficou gravada toda a minha vida, no meu coração e no meu espírito, porque foi mesmo uma coisa sensacional. E hoje eu me repito todo só de recordar esses tempos assim. Obrigado. 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 Obrigada. Obrigado. Obrigado. que na próxima semana e se guarda toda a cidade, não deve deixar de estar presente em Vila do Paulo.